Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Música Conforme a PRF, durante a operação de viagem segura realizada no feriado entre quinta e domingo, foram fiscalizados 6.718 veículos. Foram extraídos 2.800 autos de infrações, 2.590 condutores fizeram o teste de 2 km entre quinta e domingo, com 76 motoristas autuados por embriaguez ao volante ou recuso ao teste. 162 veículos foram recolhidos ao depósito por irregularidades em documentação ou equipamentos de segurança. 71 motoristas tiveram suas CNHs recolhidas por motivos diversos, como embriaguez ao estarem vencidas ou suspensas. Foram registrados 3 acidentes graves, que resultaram em 5 vítimas fatais, e 46 pessoas ficaram feridas em 28 acidentes de pequena gravidade nas rodovias do Rio Grande do Sul. Música Música